Ora, muito bem, muito bem. Agora, o momento que segue, eu não percebo. Eu já perguntei lá para trás porquê o momento que se vai seguir. Alguém sabe o que é que se vai seguir? É, isto está tudo às escuras, não consegue ler o guião. Bom, então é assim. Michael Jackson. Ives Alphacoreza? Claro que sim. Exatamente. Bem, eu perguntei porque a Michael Jackson disseram, por que sou fã? Alguém disse da orientação deste programa. Este será seguramente um tiragosto, tal como hoje lá de limão entre as refeições, e que, contudo, não tira o valor não só do tiragosto, como também da refeição anterior e da posteriores. Então, vão estar neste palco a todos os grupos que até aqui atuaram, com a alegria de acordar a aula. Billy Jean, Michael Jackson! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E é com toda esta alegria que vamos para intervalo. Tchau, 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 tchau.